E tinha muita gente apoiando o padre Anselmo contra a Cacilda. Eu não pensei que isso ia ter tanta importância, Adriano. Se suspeitasse no que ia dar, por nada no mundo daria a bufetada na Cacilda. Depois de tudo, ela mereceu e foi muito bem dada. Mas você viu como sobrou pro padre? A minha mãe tá morrendo de angústia, e acredite, eu também. Não vai acontecer nada, você vai ver. Ai, Deus queira. Bom, eu já tô indo pro trabalho. E eu vou pra papelaria. A gente se vê à noite? Uhum, tá. Pra onde vai assim sozinha? Essa gata é muito metidinha. A gente fala e não responde, mas com os outros sim, fica dando o maior papo, não é? Olha, por favor, me deixa em paz, tá? Primeiro tem que me dizer o que eu preciso fazer pra sair com você. E aí, fala aí. Quanto custa pra te conquistar? Peraí, não faz não, não se faz de santa, não. Filha de peixe, peixinho é. Me solta! Quanto, por um beijo. Quando eu gosto, eu consigo fazer o que me dá na telha. Eu faço o que eu quero, entendeu? Ai, tá, me solta! O que os meus olhos estão vendo é a filha daquela mulherzinha. Filha de peixe, peixinho é. Que ceninha! Em plena rua, na frente de todo mundo. É, o cúmulo. Cachorra nojenta! A descarada está fugindo! Vamos, vamos atrás dela! Não podemos deixar a fé! Está fugindo os meus olhos! É, cuidado! Mamãe! Mamãe, abre! Mamãe, abre! Mamãe! Mamãe! Mamãe, abre! Estão fugindo! Mamãe! Estou aqui, filha! Mamãe! Aqui em cima! Mamãe! Peguem! Sabe o que está acontecendo? Deixem ela! Não! Não! Deixem ela, não! Mamãe! 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 Aí, eu sei lá, mas a pedra que acertou essa mulher foi a senhora que julgou. Eu vi! Assassinos! Vocês todas mataram a minha mãe! Vocês mataram! São os assassinos! Mataram a minha mãe! Mataram! Mãezinha! Mamãe, não me deixe, por favor! Mamãe! Padre Anselmo! Padre! Padre Anselmo! Corra! Venha comigo, por favor! Mas por quê? E pra onde? Pra fila da Malu! Lá deve estar acontecendo algo terrível! Com a Olga e com a Bruninha! Por causa da Cacilda! Vamos! Meu Deus do céu! Vamos! Vamos! Ela levou uma pedrada, Padre Anselmo! Meu Deus do céu! A Cacilda e a gangue dela nos agrediram e ela foi ferida com uma pedra na cabeça! Meu Deus do céu! Eu não sei se ela está desmaiada ou está morta, Padre! E não chamaram uma ambulância? Não, não, eu não sei, Padre! Eu não quis sair daqui! Tá bom, tá bom! Por enquanto, vamos levá-la pra casa! Sim? Pra cuidar dela, filha! Exato! Será que ela está morta? Padre! Vamos levá-la pra casa! Eles a mataram, Padre! Suba, suba! Por favor! Mataram! Cuidado, por favor! Mataram minha mãezinha! Cuidado, cuidado! Cuidado com ela! Eles a mataram, Padre! Eu sou cuidado com ela! Eles a mataram, Padre! Mataram a minha mãezinha! A sua mãe está viva, Bruninha! Sua mãe está viva! Ela vai melhorar! Deveça! Vai preparar um lugar onde ela possa deitar! Vai! Mamãe! Quanto mal pode fazer a falta de compreensão e amor ao próximo!